Round 1 O jogo começou, aperta o start Na vida você ganha, você perde meu filho Faz par Vamos lá pessoal, como que eu quero fazer essa gameplay aqui? Primeira gameplay do dia Hoje feriadão aí No caso se eu postar vai ser dias pra frente Vou cair na Central City Eu vou tentar pegar loot De quem morrer, eu só posso pegar loot De quem morrer, beleza? Ou então matar Atropelado, etc Aí que que rola? É meio que um desafio aí Chamado Zé Lutin Vamos ver aí o que que vai dar Então, vou esperar alguém aí morrer Tá ligado? Pra gente pegar o loot de alguém Uma hora que dê bom Tem dois caras caindo aqui? Ah mano Pior que isso aqui não vai dar bom não Tem um ali Tá, vou pegar o carro Vou tentar matar alguém Pera aí, vai cair aqui ó Beleza Vai cair mais gente aqui Ou seja, vai ter PVP Então mano, qual é o meu objetivo aqui pessoal? Ir no loot do cara Pegar o loot do cara, tá ligado? E Começar a tretar a parte do loot dos caras Entendeu? Essa é a minha ideia Então a partir de agora fião Se der tudo certo Vai ser chamado Zé Lutin Essa série aí que a gente vai fazer Será que vai dar bom? Não sei Vamos ver Salve pessoal Sejam todos bem-vindos Bom dia aí Bom dia FB Tamo junto mano ZK Win Tamo junto Julimar Nós E aí Igor Christian Salve Seja bem-vindo Ó o cara lá na garagem Tem que esperar a tretar começar Opa, o cara pulou aqui Então tá, os caras tão perto um do outro Pelo menos isso A gente sabe Eu vou esperar eles tretar Vou no loot deles, tá ligado? E vou começar a tretar apenas com o loot Que eu consegui dos caras no chão Ou seja Vai ser chamado Zé Lutin Nessa série Bora que bora Só tô esperando a tretar começar Bom dia Adriano Salve de boa cara GFson Solange Santiago Seja bem-vindo Pessoal, 45 pessoas Acredito que os que estão aqui É porque gostam do canal Então deixa o like aí mano Não custa nada pra vocês Só vai achar SMG Já foi um Agora eu preciso esperar Que o cara saia de lá Saiu Beleza, bora embora Matar ele com o loot dele Será que vai dar bom? Tá, temos aqui um SMG e granada Vamos só esperar agora pessoal Tchau 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 Uh! É nóis Deu bom, hein, mano Primeiro kill aí A gente só pode... Ah, a gente já tem tudo pra ganhar a partida já, filho A gente só pode jogar com o loot do cara, tá? Se acabar a munição, não posso pegar Ok Só posso pegar item dos loot, tá, pessoal? Essa é a nossa missão, vai Cara, filho Isso é louco Olha o cara lá, passando nos 330, pessoal Vou passar na frente dele Que eu vou pegar ele ali Ele acha que eu não vi ele Miado Eu não posso pegar nem cura A única coisa que eu posso pegar é do loot dele O carro está chegando por trás dele Nossa Boa Agora tem que ir lá no carro, pessoal Matei também Bora Zé Lutinho é o nome da série, hein Só posso pegar tudo no loot dos caras, filho Não posso usar nada se está no loot Da hora Tem munição pra caralho aqui, mano Mochila 3 Colete aqui está miado, eu vou pegar Granada Compensador aqui De fridilite Eu vou levar, mano SMG eu vou jogar fora Tá top Vambora Vamos lá no outro loot lá Só tomar esse todinho aqui O ruim que nessa atualização aí, pessoal Só veio skin, cara Só veio skin, cara A única coisa que veio Só pegar a snipe zona do cara aqui E é GG, brother Agora que ele tem um colete bom 8x, mano Olha só, filho Que delícia Aí eu dou moral Esse cara aqui caiu lá pra baixo, filho Não, 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 não Bichão mesmo, hein Vamos ver se é o bichão mesmo Pulo do gato Pulo do gato Então bora trabalhar, pessoal Então bora trabalhar, pessoal Surpreta, puta Que legal ali, velho Biro cutico Compensador já tem Eu tô bem Vou pegar a SCA SCA é boa Tá bom, mano Acabou de loot Não precisa de mais nada, não Colete Vamos ver se o cara tem um colete bom 171 Tá melhor que o meu Não era pra ter capotado esse carro, mano O cara vai parar aqui em cima Vou ver se eu acho ele, hein Aí fica fácil, né, fi Não tinha olhado o skipinho Voltei pra olhar O cara deitar dentro do skipinho, velho Tá melhor que ele vai drop, cara Opa Tiro aqui Matou um Será que foi aqui dentro, mano? Pior que não, velho O cara veio nas minhas costas Como, velho O cara nem me viu, fi Mas enfim, né O cara é ninja Um deus grego Se gostou dessa gameplay Desculpa aí, tchus, não tá com o dedo no like É nó